E aí gente, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu estou aqui num joguinho muito legal que se chama Little World Então gente, eu estou aqui num joguinho muito legal, né, de uma joaninha Não, na verdade de insetos, né Que você vai tipo, comendo coisas e vai se reproduzindo, sei lá gente Isso aqui você vai tipo, virando outros insetos Foi pelo que eu entendi, né Então deixa muito like aí no vídeo e bora! Bom gente, vamos lá! E o primeiro inseto aqui do jogo é a joaninha, né Aí você vai ter que ir comendo, né, essas frutas aqui, ó Tipo, eu agora comi a uva, aí cada uma delas vale um pouquinho de XP Como essa daqui que vale 8 Aí gente, você vai comendo essas frutas e você vai tipo, virando outros insetos mais fortes, né gente E é muito legal, tipo agora, eu virei tipo Gente, olha só essa joaninha amarela Meu Deus gente, que linda! Então vamos lá gente, vamos ver aqui, né, os insetos que eu vou estar virando E meu Deus gente, esse jogo aqui é muito viciante, muito top, né Eu já joguei um pouquinho ele antes, é muito legal mesmo Só que aí, né Gente, também me siga lá no Instagram Nossa, olha esse inseto, meu Deus, nossa Isso aqui é muito lindo e ainda dá com a azul, né gente, muito legal E meu Deus, eu até parei o que eu tava falando Me siga lá no Instagram, né Que vai estar o link aí na descrição E passando aí na tela Então gente, me siga lá no Instagram E é isso gente, vamos lá E eu queria gente, que vocês deixassem... Meu Deus, eu tenho dificuldade nesse nome Meu Deus, eu queria que vocês deixassem aí nos comentários Várias ideias de vídeos, né gente E jogos também Tipo, se vocês quiserem outros jogos também Sem ser Roblox, né gente Pode ser também, né Vocês que mandam, né Vocês que decidem E gente, agora eu virei o mesmo inseto Só que azul escuro, né Legal, maneiro, maravilhoso Aí agora gente Meu Deus, pra onde é que eu tô indo Também, né Pelo que eu vi no jogo Tem os baús, né Tipo, ali, ó Já tô vendo Grandão, né Aqui, ó Tem o baú, né Aí tipo, você vai Aí cada vez que você vai Ai, já vira até outro inseto Gente, olha só esse aqui Gente, parece um... Nossa Ele é muito... Meu Deus Gente, aí Deixa aí nos comentários também Qual foi o seu inseto favorito De todos esses que eu virei, né Tipo, ó Já virei outro É uma barata, gente Credo Uma barata Tudo bom Aí, gente Quanto mais você vai tocando no baú, né Você vai ganhando XP Aí... Aí você vai virando outros insetos Tipo, agora O que é isso aqui? É uma barata verde? Meu Deus, gente É uma barata verde Tudo bom Nossa, aqui parece que é um sapo Meu Deus, gente É cada coisa, né Tudo bom Então, vamos lá, gente Vamos lá Eu gostei bastante deste jogo Porque ele é muito viciante, né E agora, gente Eu virei uma barata joaninha Joaninha barata Meu Deus, gente Eu não sei o que é isso, não É um inseto louco aqui Ah, e outra coisa também Que eu percebi É que, tipo Dá pra matar outras pessoas Dá pra atacar, né Eu vou tentar atacar aqui uma pessoa Deixa eu só acabar de coisa aqui Tipo, agora eu virei uma barata azul Eu acho que é isso, gente Tipo, aqui, ó Eu vou tentar atacar esse... Esse Enzo aqui Olha lá, gente Dá pra atacar Que legal, gente Ah, e também tem outros minigames, né Que eu vou tá indo agora, né Pra vocês verem Tem outros minigames, gente É muito legal mesmo Nossa, o Guri tá me matando Nossa, eu vou morrer Gente, ele virou o mesmo inseto que eu Nossa, que top Nossa Vai, mata, mata Ah Olha, gente Também tem uns emotes, né Emotes Emotes isso aqui Eu nem sei É Nossa, começou o minigame É, e você manda o emote que você quer Tipo, ó Eu mandei esse aqui agora Nossa, eu já tô caindo Meu Deus Tem esses minigames aqui, né, gente Que eles são muito top Nossa, eu já tô... Meu Deus do céu Eu sou muito ruim Dá nota, gente Aí Deixem zero, né Porque Meu Deus do céu Eu sou muito ruim aqui nesse negócio Tudo bom, gente Ah E me siga lá no Roblox também, gente O monique é esse aí, ó Que tá aparecendo aí na tela Em cima da Joaninha, né E é isso, gente Nossa Tô sendo queimado aqui, né Tudo bom Morri Gente, eu sou muito ruim Mas relevem, né Sou ruim mesmo É a vida E Vamos lá, gente Vamos continuar aqui, né O baú Ali é o mesmo baú Acho que é Bom, eu não terminei aquele baú, né Então eu acho que é o mesmo Então vamos lá, gente Vamos continuar aqui, né E é isso Vamos virar aqui outros insetos Gente Esse jogo aqui é muito massa É sério mesmo Quando Gente Depois joguem ele Ele é muito bom Aí Agora Vamos Pegar, né As coisas E vamos ver qual inseto Eu vou virar agora, né Então vamos lá Vamos lá Gente Aqui É uma cereja Eu acho que é, gente Nem sei Bom Agora eu virei Uma barata Rosa com preta Gente Eu vou virar barata De todas as cores, né Porque eu já virei azul Já virei verde Já virei verde Acho que já Eu já virei várias cores já Agora Rosa Que agora Tá aparecendo azul Tudo bom Por causa ali da luz, né Ah E outra coisa também, né Que dá pra fazer aqui Nesse jogo É Tipo Apareceu seu bonequinho Tipo Pra encontrar ele Agora, né Vai ser difícil Mas tipo Dá pra Tipo Colocar a foto Do seu boneco Tipo Ali, gente Ó Tô até vendo agora Tá vendo Esse boneco Que tá aparecendo Aqui em cima Bom Ele Se você for lá embaixo Tipo Muita gente Muita gente Vai tá querendo Essa liderança, né Então se você for lá Provavelmente Ela vai tentar te matar, né Mas, gente Aqui, ó Tá vendo Não dá, gente Não dá Impossível Ó Elas vão tentar te matar Eu vou morrer Não dá, não dá, não dá Olha o tamanho dela pra eu Tudo bom Aí tipo Ó Morri Mas você Fica ali dentro Daquele círculo, né Que tava lá Aí Seu boneco vai aparecer lá Né Na frente Só que é bem difícil Porque É, né Aí aqui tem esses gafanhotos Tudo bom E, gente Outra coisa que dá pra fazer também E eu nem sei mais O que é que dá pra fazer aqui Mas Se eu não me engano Tem mais alguma coisa Que eu não lembro Ali, gente, ó Agora tá uma menina Do cabelo do bacon ré Né Que está na liderança Na liderança de nada, gente Só a foto dela tá ali Nem sei pra que serve Meu Deus Mas eu já consegui ficar ali Uma vez, né Eu consegui matar Uma pessoa Vamos lá, né Vamos ver O que eu vou me transformar agora Gente Olha esses insetos Que top, né, gente Agora, gente Eu virei Uma barata Não sei Gente Cada coisa Começou outro minigame Eu vou tá indo, né Agora E vamos lá Vamos esperar começar Gente Derrotaram o baú Agora Vamos esperar, né Começar um minigame E é isso, gente Eu acho que não tem mais nada Pra fazer nesse jogo A não ser essas coisas Todas que eu falei, né Porque Se tiver, gente Deixa aí nos comentários Se você já jogou esse jogo Deixa aí nos comentários, né Que eu vou tá lendo tudo E é isso Vamos lá Que minigame é esse aqui? Nossa É de que é de guerra É de matar É, não entendi Essa partida É de matar Calma Não, não é de matar, gente É de matar sim É de matar Nossa É guerra É guerra Eu vou ficar Eu vou correr, gente Quero morrer em nada agora Corre, corre, corre Corre Meu Deus do céu, gente Olha só Esse personagem aqui Parece um Um sapo Com seis pernas Meu Deus Nada a ver, né, gente Nada a ver Ah, eu vou morrer Nossa Achava que ia morrer agora Porque eu passei por um bando Cheinha, gente Vai, mata, 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 mata Nossa Vai, vai, vai Meu Deus, gente Que complicado, né Minha vida ainda tá cheia Vai, vai Tô tirando a vida aqui Ahn Vai, vai Meu Deus, gente Eu vou morrer Eu tô perdendo vida A vida deles tão mais cheia Quando você ficar longe Reginera Mas aí Olha o O círculo tá Sumindo Meu Deus Ai, eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Meu Deus, meu Deus Vai, vai, vai Vai, vai Meu Deus Nossa Cai Nossa, gente Mas foi muito top Muito top mesmo Eu gostei demais Do negócio, né E, gente Tem algumas partes Que não dá pra atacar Tipo É Quando eu vou atacar Uma pessoa Se ela tiver dentro Desse negócio aqui Desse círculo Desse círculo amarelo Não Não vale, né O coisa Quando você Ataca Não ataca Entendeu? Só ataca Se você estiver fora Desse círculo Muito legal, gente Esse jogo, né Muito top mesmo Então é isso, gente Se vocês quiserem Que eu traga mais Esse jogo aqui no canal É só vocês deixarem Muito like Se esse vídeo tiver Muito, 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 muito Muito like Eu vou estar trazendo Mais vídeos Desse jogo, gente Então caprichem aí No like E é isso Até o próximo vídeo Tchau Tchau